Com certeza vocês já estão sabendo da última da Beli Belinha. A criadora de conteúdo de gosto duvidoso acabou se envolvendo em mais uma polêmica ao expulsar um idoso de um vagão de metrô porque ele supostamente estaria filmando sua amiga que estava portando uma vestimenta digna de uma encantadora dama da realeza do século XIX. O que é no mínimo irônico, tendo em vista que ambas possuem um perfil no OnlyFans para a venda de conteúdo para adulto punheteiro. A situação foi tão constrangedora que se a sua mãe abre a porta do seu quarto no exato momento em que você está assistindo esse vídeo, você sem pensar duas vezes iria mudar para a aba do Xvideos para poder conseguir explicar de maneira mais simples o que você estava fazendo. Então senhores, coloque aí o seu fone de ouvido, tranque a porta do seu quarto para passar momentos de angústia e uma sensação incontrolável de arrancar os próprios olhos ao apreciar os detalhes dessa história comigo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. A Belly Bellinha, que ao contrário de seu alter ego não possui nada de Belly, muito menos de Bellinha, é sem sombra de dúvidas uma figura bem peculiar desde o seu apogeu na internet. Eu sinto um beijo por aqui. Oi, irmão, quer um beijo? Todo dia tem uma ne... Não, obrigado. Quer um beijo? Ninguém quer meu beijo? Hashtag graças a Deus. A moça dotada de uma beleza exótica sempre esteve envolvida em diversas polêmicas. Um exemplo foi o dia em que ela saiu em plena pandemia beijando dezenas de pessoas. Belly Bellinha, hoje eu não quero mais quatro pessoas. Agora eu vou só ter ele. Não quero mais. Os conteúdos da influenciadora são tão contagiantes que na pandemia o vírus da Covid ficava em casa para não correr o risco de encontrar a Belly Bellinha na rua. Em outro momento da carreira de sucesso de Belly Bellinha, a talentosa dama resolveu oferecer bebida alcoólica para uma criança. É claro que isso iria indignar todo mundo. Onde já se viu? Dar corote para uma criança? É inacreditável que uma influenciadora com milhares de fãs não tenha dinheiro para pelo menos comprar um whisky Jack Daniels. Tô aqui com a mini querida hoje, tá falando horrores. Tô aqui com ela tomando um corotinho, né? O dinheiro vai experimentar. E ela vai experimentar pela primeira vez. Bom, após esse absurdo, a Belly Bellinha gravou um vídeo tentando se justificar de tal atitude e pedindo desculpas por ter feito aquilo, culpa. Aí a gente pensou em fazer essa brincadeira realmente. Pensei em fazer uma brincadeira contra a lei brasileira. A gente não pensou na hora em tudo que fosse causar. Foi realmente sem pensar. É foda. É foda. Já três pessoas e ninguém pensou na hora, mano. Sobre o que será que a gente vai acontecer se a gente postar para a internet que a gente está dando o bebido para uma criança. Até então, nada de novo, né? Eu só achei uma audácia a parte dela gravar um vídeo tão sério pedindo desculpas fantasiada de Mr. Mime. Outro assunto que deu o que falar foi a notícia da collab de Belly Bellinha, André Sorak e MC Pipoquinha. Só faltou o blusão aí para completar os quatro cavaleiros do apocalipse. A confusão no metrô. Nessa última quarta-feira, dia 14 de fevereiro, a Belly Bellinha saiu com um grupo de amigos que aparentemente estavam indo para alguma festa de carnaval em São Paulo. O problema começou quando a senhorita e mais alguns amigos estavam no metrô e acusaram um homem de que ele teria tirado uma foto de uma de suas amigas sem a permissão dela. Bellinha, após perceber o ocorrido, foi tirar a satisfação com o senhor de idade, que aparentemente estava tentando se defender, mas não adiantou muito, né? Pois as coisas só acabaram piorando para o seu lado e até mandaram o velho descer do metrô. Uma das amigas de Bellinha, que aparentemente foi a pessoa que teria sido assediada, decidiu ir chamar o segurança do metrô para que pudesse tomar uma atitude. Pode chamar o segurança! Ô segurança! Pode vir aqui, senhor. Tá tirando o pote aqui, ó. Ó, o caralho ali, ó, o filho da puta. Pode vir aí o pote agora. Tirando o pote. Tirando o pote da mulher. Depois de muita discussão, acabou formando uma multidão completamente revoltada na frente do idoso que não queria sair do vagão em que estava. Então resolveram tirar o velho à força mesmo. Vai se fuder! Tira ele! Tira ele, 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 tira ele! Carado! Filha da puta! Grande parte do público ficou do lado do idoso que foi humilhado da maneira mais vexatória possível naquela situação toda. Acho que a revolta maior por conta das vítimas de assédio de um terrível senhor de idade com um celular na mão era porque ele não estava pagando para acessar o OnlyFans. A Belinha depois gravou um vídeo justificando essa baixaria toda. De graça, meu amor? Não! E ainda mais assim, um velho de metrô. E a gente estava na tropa, a gente foi para o metrô, bem meninas, bem bonecas, lindas e empoderadas, não entendi o povo falando da nossa roupa, sendo que é carnaval. A moça afirmou que entrou no vagão do metrô e disse que o homem idoso começou a gravar sua amiga, apontando o celular para a bunda dela e que inclusive ele estava fazendo alguns gestos ou senos com a língua. O que é um pouco difícil de acreditar, tendo em vista que o velho estava usando uma máscara. Aí esse bofe, na verdade, um velho de sei lá quantos milhões de anos, começou a gravar a minha amiga, a Pietra. E aí estava a Rai também, gente. E aí tipo assim, o velho estava olhando e estava assim, ó. Quando eu olhei, ele estava meio assim, sabe? Uma cena de filme de terror. A Beli Belinha também disse que em nenhum momento tocou no homem e que foi confrontar o senhor de idade, pois o mesmo não queria mostrar as imagens da amiga que supostamente estariam no celular. A gente não tocou nele, a gente ia para frente para falar com ele, botei dedo na cara assim porque ele não quis, né gente, mostrar o celular porque ele queria esse vídeo para mais tarde fazer as nojeirinhas dele. Ainda bem que ela não tocou no idoso, né? Você já pensou se ele estivesse com Covid, né? Por isso que ele estava usando máscara. Com tanto de gente que a Beli Belinha deve ter beijado no carnaval, eu não quero nem imaginar o que poderia acontecer. Bom, a Bela Moça também disse que ela e suas amigas vendem conteúdos adultos, mas isso não significa que uma pessoa pode tirar foto ou fazer uma filmagem sem autorização. Ou seja, mais uma vez o idoso foi moleque, né? Era só ele ter procurado na internet que achava foto e vídeo delas de tudo quanto é ângulo. Tipo assim, ai, elas têm privacy, ai, você tem privacy, e daí que eu tenho privacy, sabe? Se é uma coisa paga, a minha imagem. O nosso trabalho, influencer, ter os nossos conteúdos, não é um convite, é outra coisa. É pago. E minha imagem, sabe? Um velho, nojento, que vai saber a procedência. De toda maneira, Beli Belinha e sua amiga sair para a rua com vestimentas das quais as meretrizes olhariam e sentiriam vergonha. Humilhar um senhor por ter tirado alguma foto delas, mesmo que não pudessem provar tal atitude, faz tanto sentido quanto os vídeos-respostas de Haluca. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Jogada de mestre. Bom, não esqueça que a gente tem vídeos de altíssima qualidade, assim como esse daqui, todos os dias no canal. Então se inscreva, dá uma conferida aí, se o sininho está ativo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.